Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Esta é a segunda parte do vídeo do boizinho Fernando e a vaquinha Clementina. Se você ainda não fez a primeira parte, está aqui no card. Agora, se você já fez a primeira parte, vamos lá, a segunda parte e a montagem dos nossos boizinhos. Bom, gente, nós temos aqui, olha, a primeira parte do nosso boizinho ou vaquinha concluído, tá? Então, agora a gente vai começar a segunda etapa. Nós vamos fazer as patinhas superiores e inferiores, ou seja, o bracinho e a perninha. Então, vamos começar pela parte de cima, pelo bracinho. Eu fiz aqui um anel mágico com seis pontos e vou fazer agora a segunda volta, seis aumentos. Vou depois fazer uma carreira com um ponto e um aumento e depois outra carreira com dois pontos e dois aumentos. Feito essas carreiras, eu volto para a gente continuar. A próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira sem aumentos, pegando ponto por trás, criando assim uma carreira de pontos em relevo. Eu vim fazendo até esse momento, ponto baixo cruzado. Aqui não dá para trabalhar assim, senão ele vai ficar apertado demais, tá? Se for o seu caso, nesse momento você também faça um ponto baixo comum, tá? Então, agora é só fazer uma carreira de pontos baixos comum e você vai pegando ele de forma assim, ó, por trás do ponto, tá? Passando a agulha por trás dele. E aí, ele vai criando esse relevo aqui, tá bom? Fazer a volta toda e a gente já continua. Próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira com quatro pontos e uma diminuição, a volta toda. Agora, nesse momento, a gente vai trocar o fio para a cor da pele. Vamos fazer uma carreira com pontos baixíssimos e depois uma carreira com pontos baixos sem alteração. Pegando aqui essa carreira de pontos baixíssimos, pegando pela alcinha de trás, tá bom? Então, continuando aqui, na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira com três pontos e uma diminuição, a volta toda, seguida de uma carreira sem alteração. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira com dois pontos e uma diminuição, a volta toda. A seguir, nós vamos fazer cinco carreiras sem alteração. Após fazer as cinco carreiras, você enche, tá? E agora, a gente vai fechar. Só unir os dois lados, junte os dois lados e a gente vai fazer seis pontinhos aqui. E a gente já corta, deixando um fio aqui para a costura. A gente vai deixar para fazer um vinco aqui da patinha, todas elas juntas. É mais fácil. Bom, nós vamos fazer agora as patinhas inferiores. Eu tenho aqui um anel mágico com seis pontos, uma carreira com seis aumentos. Vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento e a seguir, uma carreira com dois pontos e um aumento. Próxima carreira, cinco pontos e um aumento a volta toda. Bom, na nossa próxima carreira, nós vamos fazer os pontos em relevo. Pegando aqui por trás do ponto. Então, da mesma forma que nós fizemos nas patinhas superiores, se você estiver fazendo com ponto baixo cruzado, nesse momento, você faz com ponto baixo comum. Então, são 28 pontos em relevo. Próxima carreira, nós vamos fazer cinco pontos e uma diminuição. E a seguir, nós faremos uma carreira sem alteração. Terminada essa carreira, nós vamos trocar o fio pela cor de pele. Vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando pela alcinha de trás. E a seguir, vamos fazer uma carreira de pontos baixos, também pegando pela alcinha de trás. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira com dois pontos e uma diminuição a volta toda. Seguida de duas carreiras com 18 pontos. Bom, chegando nessa etapa aqui, eu vou mudar a cor aqui da perninha, tá bom? Deixa eu pegar aqui o boizinho pra explicar melhor. Aqui, olha, na perninha, vou fazer a calça para o boizinho. Só que na minha vaquinha, eu quero que tenha a ideia de que ela também esteja usando uma jardineira mais feminina. Então, eu vou mudar essa cor também, tá? Se você está querendo passar a ideia de que aqui é uma calcinha, então, você continua com a mesma cor da pele, tá bom? Então, vamos lá. Vou cortar aqui. E vou alterar a cor. Então, para mudar de cor, eu vou precisar fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Se você não vai mudar de cor, você ignora essa etapa, tá? Então, você não vai precisar fazer essa carreira de pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixíssimos e a seguir duas carreiras com 18 pontos. Então, se você não vai trocar a cor, vai continuar com cor de pele. Aqui, após a carreira de dois pontos e uma diminuição, você vai seguir com quatro carreiras com 18 pontos. Próxima carreira são dois pontos e uma diminuição a volta toda. No finalzinho aqui dessa carreira, vão sobrar dois pontinhos. Então, a gente completa aqui com dois pontos, tá bom? E agora, nós fazemos mais duas carreiras com 14 pontos. Bom, gente, terminadas as duas carreiras, nós vamos fechar aqui, unindo as duas partes com sete pontos. Já coloquei o enchimento, tá bom? Agora, antes da gente partir para as próximas etapas, já vamos deixar todo preparado as patinhas deles. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, com o fio marrom mais escuro, a cor do casco mesmo, né? A gente vai entrar aqui, dentro do anel mágico e sair nesta parte aqui, olha. Logo que termina o casco. E a gente vai pegar bem essa parte aqui, olha, onde a gente fez o relevo e ficou desigual aqui, olha. A gente iniciou por aqui e terminou aqui. Então, ele fica um degrau bastante diferente aqui. E é aqui que a gente vai fazer o vinco, porque a gente aproveita e já esconde essa parte aqui, olha. Vou deixar um rabicho aqui. E vou entrar novamente e sair no mesmo lugar, apertando aqui, olha. Fazer isso duas vezes, ó. Fiz uma, repetindo aqui mais uma vez. E agora, uma última vez aqui, eu dou um nó aqui. Finalizando o nó, nessa parte aqui, onde tem o anel mágico. Agora, eu vou sumir aqui pra dentro com o fio. E depois, eu faço a mesma coisa com esse daqui, tá bom? Então, eu vou repetir esse mesmo processo nas outras patinhas, inclusive nas patinhas de cima. Bom, vamos, então, fazer os chifrinhos. Eu tenho aqui um anel mágico com cinco pontos e uma carreira também com cinco pontos. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, olha. Dois pontos, um e dois. Tá tudo bem apertadinho aqui. A seguir aqui, eu vou fazer um aumento. Dois pontinhos novamente. Próxima carreira. Três pontos, um, dois, e três. Um aumento. E dois pontos. Próxima carreira. Três pontos. Três pontos. Um aumento. E três pontos. Três pontos. Muito bem, olha. Pra vaquinha, a gente vai terminar aqui. Olha, tem um outro chifrinho dela pronto aqui, tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E cortar um fio mais longo para a costura. E cortar um fio mais longo para a costura. Para o boizinho, a gente continua. Quatro pontos. Um aumento. Três pontos. Três pontos. Próxima carreira. Quatro pontos. E aí, faz o ponto baixíssimo e corta um fio. Um fio mais longo para a costura. Um fio mais longo para a costura, tá bom? Bom, vamos começar a fazer a fuça. Então, vamos fazer aqui nove correntinhas. A partir da segunda, a gente começa a fazer um aumento. Sete pontos. Vamos fazer dois aumentos. Quatro pontos aqui no último. Viremos para o outro lado. Continuamos com sete pontos. E um aumento. Na próxima carreira, vamos fazer dois aumentos. Sete pontos. Quatro aumentos. Continuamos para o outro lado com sete pontos. Um aumento. Continuamos para o outro lado com sete pontos. Um aumento. E dois aumentos. Nós vamos fazer agora duas carreiras de pontos sobre pontos sem alteração. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto, uma diminuição, uma diminuição, dez pontos, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, dez pontos, e uma diminuição. Nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos, pegando pela alcinha de trás. Terminada essa carreira aqui, a gente vai deixar um fio longo para a costura. E está prontinha a fuça. Nós vamos fazer agora a boquinha do nosso boizinho e da nossa vaquinha. Olha só. Tenho aqui um anel mágico com seis pontos e uma carreira com seis aumentos. Então, vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento. Praticamente, a boquinha já está pronta. Deixa eu só cortar esse rabicho aqui. Prontinho. Agora, a gente vai dobrar aqui ao meio, juntar aqui as duas partes, e vamos fechar isso aqui com pontos baixíssimos, unindo os dois lados. Feito isso, vamos cortar um fio maior para a costura. Está pronta. Para a orelhinha, eu tenho aqui um anel mágico com cinco pontos e uma carreira com cinco aumentos. Vou fazer agora uma carreira com um ponto e um aumento, e a seguir, uma carreira com dois pontos e um aumento. Terminadas essas duas carreiras, eu volto pra gente continuar. Continuando, para as próximas carreiras, nós vamos fazer três carreiras com 20 pontos. Próxima carreira, dois pontos e uma diminuição, seguida de uma carreira sem alteração, com 15 pontos. Agora, nós vamos fazer a próxima e última carreira. É uma carreira com um ponto e uma diminuição. Terminada essa carreira, é só deixar um fio longo para a costura. Está pronta a orelhinha. Nós vamos fazer agora a última parte do nosso boizinho. Eu tenho aqui oito correntinhas, deixei aqui um fio longo, suficiente para fazer uma costura, tá bom? E agora, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo em forma de círculo. Então, eu começo a fazer agora oito pontos baixos. Eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos, duas carreiras circulares, tá bom? Fiz a primeira, viro para o lado do direito. Esse fio aqui, mais comprido, que eu deixei, vou puxar para o lado de cá. Fica mais fácil. Agora, eu vou colocar o fiozinho marcador aqui. E continuo para o próximo ponto aqui, a minha próxima carreira. Fazendo uma carreira também com oito pontos. Na próxima carreira, eu faço uma diminuição. e seis pontos. Agora, eu vou fazer quatro carreiras com sete pontos. Próxima carreira, uma diminuição. E cinco pontos seguidos de quatro carreiras, de seis pontos. Bom, terminado aqui as quatro carreiras, eu vou tirar um fio um pouco maior do que a gente costuma tirar para a costura. Vamos puxar aqui, tirar aqui, que não é mais necessário. Essa extremidade aqui, bem longa, que eu cortei agora, eu vou colocar na agulha. Vou pegar o fio marrom escuro. Vou dar a volta assim, quatro dedos, duas voltas assim, tá? Já tá bom. E cortar aqui, tá bom? Então, eu tenho dois fiozinhos aqui dobrados ao meio, tá? Então, agora, volta aqui para o rabinho. E vou fechar aqui, como a gente fecha o trabalho de amigurumi, olha. Pegando os seis pontinhos por aqui. Mas não aperta de vez, tá? Só vai passando aqui no meio das alcinhas. Pegando as alcinhas de fora. E agora, a gente pega esse daqui, passa assim, e agora puxa tudo de vez. Agora, a gente vai firmar bem ele aqui, ó. Costura aqui, bem firme. Agora, que a gente costurou os fiozinhos marrom mais escuro, firme, a gente vai medir aqui, ó. Coloca onde termina aqui, ó, no dedo aqui, prende aqui e vai dando a volta com o fio mais claro. Para gastar o fio que você tem aqui na agulha, né? Ó, tá bom? Agora, passa aqui por dentro. Vamos amarrar ele aqui também, ó. Que assim fica o rabinho com as duas cores do boizinho. O que sobrar do fio, você pode tirar ele assim pra fora e depois acerta cortando todos eles juntos, tá? Depois pode passar a rasqueadeira aqui, ou então um pentinho pra ficar desfiado aqui a pontinha do rabo dele. E isso aqui que a gente deixou do lado de cá, a gente vai usar para prender o rabinho, costurar o rabinho no boizinho, tá? Agora, vamos fazer a alcinha da jardineira do nosso boizinho e vaquinha. Então, eu tenho aqui uma carreira com 25 correntinhas. Vou voltar fazendo 24 pontos baixos e é só, gente. Se você quiser fazer para o boizinho, aquele tipo de jardineira que fica presa só com o botãozinho e aquela outra alça solta, Então, faz uma alcinha só, tá bom? Caso contrário, você vai fazer duas alcinhas iguais a essa e está pronto. Aí, vamos partir para a montagem deles. Bom, gente, então vamos começar a montagem. Eu vou começar aqui pelos olhinhos, fazendo as pálpebras aqui, essas pálpebras caídas aqui. Esse ar aqui de carência, tá? Vou entrar aqui, olha, por um cantinho qualquer e sair bem aqui nesse cantinho, olha. Deixar um rabicho aqui, para depois ajudar no acabamento. E vou cruzar assim, olha, por cima dos olhos, tá? Aqui. Vou sair nesse olhinho do lado de cá, na mesma direção, tá? E entro com ele aqui, olha, no mesmo lugar. Vou sair com ele aqui, olha, num ponto qualquer. Mas vou retornar com ele no mesmo local. Tá? Então, eu tenho os dois aqui passando no mesmo lugar. Vou voltar com ele aqui, porque eu preciso sair novamente no mesmo lugar aqui, tá? É só pra... Porque não dá pra voltar aqui, olha, por causa da trava, tá? Então, a gente tem que ir em algum lugar e voltar com ele, tá? Agora, com o bumbum da agulha, usando a parte de trás aqui, Eu vou passar por baixo do fio. Vou fazer isso várias vezes. E manter bem juntinho. Esse fio, ele tem mais volume. Então, se você estiver trabalhando com fio de algodão, você vai ter que fazer isso aqui mais vezes. Mas vai fazendo devagarzinho, que vai ficar, assim, super bonitinho. Ele dá, assim, um ar mais meiguinho, mais carente. Chegando aqui ao final, a gente entra com a agulha. E sai aqui, ó, do outro lado, tá? E a gente vai repetir a mesma coisa aqui. E a gente sai com a agulha aqui, aonde a gente está. A gente começou... Um nozinho aqui, isso me confio pra dentro. Como eu fiz essa pálpebra trabalhada, eu acho melhor não fazer a sobrancelha. Se você quiser, pode fazer. Olha só que bonitinho que ficou. Agora, vamos prender a fuça. Pegar um pouquinho de enchimento e com a ajuda do alfinete, a gente vai modelar essa fuça aqui, olha. A gente vai colocar essa parte aqui, olha, bem aqui entre os olhos, tá? Olha, olha, essa linha aqui dos olhos, tá bom? Vamos colocar aqui. Já vamos colocar um alfinetinho aqui. Tá? Vamos fixar também essa parte aqui, ó. E a mesma coisa aqui na lateral. Pegar essa direção reta aqui, ó, dos olhos, tá? Aqui, abaixo da boquinha, essa parte de baixo aqui, a gente não vai trazer aqui assim pra baixo. Tá vendo, olha? A gente não vai trazer assim pra baixo, deixar arredondada. Muito pelo contrário, a gente vai entrar com ela aqui, ó. Tá vendo? Desta forma aqui, tá? A gente vai colocar assim, só que depois a gente vai ter que tirar um pouquinho pra colocar o enchimento, ó. Tá? Que é pra poder fazer um vão aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Tá? Então, agora, a gente vai costurar aqui em volta, tá? Ó. Fica fazendo esse desenho aqui, ó. Meio arredondado aqui, tá? E aqui, ela entra um pouquinho aqui pra dentro, tá? Eu vou fazer essa costura aqui em volta e eu volto e ir colocando o enchimento aqui por dentro, tá bom? Olha como tá aqui o do boizinho, tá? Ele tá um pouco diferente porque está sem o enchimento. Olha só, já o focinho preso. Olha que bonitinho. Agora, vamos colocar a boquinha. Vai ficar mais bonitinho ainda, olha. Ficou com esse formato aqui, ó. Aqui embaixo. Aí, cabe a boquinha aqui. Olha só como vai ficar bonitinho, gente. Então, a boquinha, não vamos colocar reta assim, não, tá? Senão, perde toda a graça. A gente vai colocar ela fazendo assim, ó. Deixar ela redondinha assim, tá? Vão apertar assim, que aí ajuda a gente, ó. Tá? Vou colocar ela assim. E aí, ó, o alfinetinho. O alfinetinho vai ajudar a gente em tudo aqui, ó. E aqui, tá? Então, agora, a gente vai costurar aqui em volta, tá bom? Olha, agora nós vamos bordar o narizinho dele aqui, olha. Vamos fazer dois risquinhos. Então, vou entrar com o fio aqui, na lateral, rostinho. Saí aqui. Estou usando o fio dobrado, tá? Então, estou entrando aqui na lateral e vou sair aqui, ó. É a mesma coisa aqui desse lado. Puxar devagarzinho, porque a gente tá trabalhando com dois fios, sempre um corre mais do que o outro. Aí, entra com ele no mesmo espaço. Tentar sair com a agulha agora no mesmo lugar que eu entrei aqui. E aqui, a mesma coisa. Vamos acertar esses fios aqui. Dá um nozinho aqui pra sumir com eles. Olha só, já posicionei aqui o chifrinho. Para os chifrinhos, eu fiz o seguinte, olha. Primeira e a segunda carreira. Então, posicionei aqui entre a terceira e a quarta carreira, tá bom? Chifrinho aqui. Agora, a orelhinha, a gente vai dobrar aqui, ó. O fio para costura, deixei na ponta. A gente vai dobrar aqui ao meio. E nós vamos prender logo abaixo do chifrinho. Desta maneira assim, ó. Tá? Deixa eu pegar um alfinetinho aqui. Prende primeiro o chifrinho. E depois você prende as orelhinhas, tá? Desta maneira aqui, tá bom? Vou prender eles e eu já volto. Gente, nós vamos colocar agora as patinhas, o rabinho. Então, agora, as patinhas, as coisas mais fáceis, né? É como a gente faz sempre. Vamos praticamente sentar a vaquinha, tá? E aí, a gente posiciona aqui as perninhas e prende com o alfinete. O rabinho dela não vai servir de apoio como serve as patas, os rabinhos, os bichinhos que tem rabo, tá? Então, a gente vai se valer das patinhas mesmo para isso, tá? O rabinho dela é muito fininho. Para isso, então, a gente tem que achar o apoio mesmo é na patinha, tá bom? Achou aqui na patinha, já tá. Tá bom? Então, vai ter que fazer assim mesmo. Você vai ter que sentar o seu bichinho e achar o seu apoio aí. Não adianta nem eu ficar especificando para você aonde eu estou colocando o meu. Porque aí vai cada um, assim, de acordo com o enchimento que colocou, tá bom? Deixa eu virar aqui. Deixa eu colocar mais o alfinete aqui para poder virar ela. Ó, aqui a gente vai colocar as patinhas de cima, tá? Você coloca na posição que você quiser. Se você quer, assim, assim para baixo. Vou colocar ela assim, ó, inclinadinha, tá? Fio Balloon, eu não gosto de usar cola, não, tá? Então, eu aconselho mais a costurar, mas... Cada um com o seu cada um, tá bom? Ah, eu fiz, deu certo, ficou legal, tudo bem. Faça aí como você achar melhor, tá? Aqui, ó. Então, agora, uma vez que já está posicionado assim, olha, só deixar um pouquinho aqui. É melhor aqui, sabe? Na hora que eu prendi de novo, não ficou legal. Aqui as alcinhas, olha, a alcinha é o seguinte, direito e avesso, tá bom? Então, aqui pelo direito, vou prender aqui, com um alfinetinho só para saber onde que tá. Ó, primeiro, prende as patinhas, tá? É que eu vou fazer tudo de uma vez aqui, então, já vou deixar explicado para vocês. Aí, vamos virar do lado de cá. E aí, você vai cruzar aqui, ó. E vai prender aqui. Muito fio aqui, né, gente? Pera aí. Aí, você vai prender, vai costurar aqui, ó, tá? Mesma coisa com o outro. Rabinho. Aqui, logo abaixo. O rabinho, como eu falei, ele não serve de apoio. Então, você vê o centro aí do seu bichinho e coloca ele aqui, tá bom? E aí, depois disso, é só você partir para os elementos decorativos do seu bichinho. Colocando aqui na frente da roupinha dele, na cabecinha, como você quiser, tá bom? Então, vou terminar a montagem do meu e volto com ele prontinho para mostrar para vocês. Então, pessoal, vocês viram como é gostoso. E eu acho que dá para variar bastante a roupinha deles e deixar eles, assim, com características bastante diferentes. Eu até prevejo eles, assim, decorando mesas de aniversários, aqueles temas de fazenda. Eu acho que esse tema de fazenda, assim, ele é tão farto que, por mais que a gente repita, eles estão sempre... Eles nunca vão ficar iguais. Eles estão sempre bastante variados e se juntar com os animaizinhos que a gente já fez aqui. Porquinho, tem vaquinha, tem coelho, tem tanta coisa que a gente já fez aqui. Vai dar tanto bichinho, assim, em cima de uma mesa que já vai ficar bastante farto, não é mesmo? Olha, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje e que esse ano traga, assim, bastante sorte. Porque trabalhar, eu sei que o pessoal que frequenta aqui o meu canal trabalha e bastante. Então, eu tenho certeza que será um ano bastante próspero para todas nós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Tchau!